Ser mulher, para mim, é esse espaço que eu conquistei. Eu sou soldadora, faz tempo já que eu venho trabalhando nessa obra, com essa profissão, e está se expandindo cada vez mais o espaço para nós, feminina, e isso é muito bom, as portas de trabalho se abrindo, a conquista da gente, a gente está, bem dizer, aqui na obra eu estou lado a lado com meus colegas, eu estou pronta a aprender, ensinar, e eu me orgulho da minha profissão de ser soldadora, faz tempo já, faz anos, já está uns oito anos que eu soldo, e para mim é isso, ser mulher é isso aí, é conquistar, né, cada vez mais, a gente está aqui para aprender, ter humildade, e vamos em frente, Moeirada, vamos conquistar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto